Prevenir a violência. Quais os caminhos devem ser seguidos para evitar que o futuro dos jovens seja delimitado pelas estatísticas? Em Minas Gerais, a parceria entre poder público e comunidade foi considerada referência pelo Banco Mundial na redução de índices de criminalidade. Em quase uma década, o programa Fica Vivo conseguiu reduzir pela metade as mortes entre jovens de 12 a 24 anos nas áreas urbanas consideradas de risco para a violência. Mais de 50 mil moças e rapazes aprenderam uma profissão e recuperaram a autoestima. Elas fazem parte de um projeto que conseguiu reduzir até 50% o número de homicídios nas regiões atendidas. É o programa Fica Vivo. Como reduzir a criminalidade? A resposta está em oficinas como esta, onde as alunas aprendem a fazer penteados afro e tranças. É uma oportunidade para se qualificar e ficar longe da violência, exercitar a arte da convivência e de conhecer melhor quem são os próprios vizinhos. Às vezes tem essa dificuldade dos jovens em circular pelos espaços das comunidades. E isso a gente percebeu que melhorou bastante e os jovens trazem isso como positivo. As alunas são moradoras da Vila Esperança, região do Barreiro, em Belo Horizonte. O que a gente percebe é um aumento na sensação de segurança nesses seis anos que o Fica Vivo está aqui nessa região. O programa é voltado para jovens de 12 a 24 anos e é desenvolvido atualmente em 27 centros de prevenção à criminalidade. O Fica Vivo proporciona aos participantes o acesso ao esporte, lazer, cultura, além de trabalhar noções de direito. Tudo isso para melhorar a qualidade de vida da população e prevenir crimes. Colorir uma vida melhor. O que o menino rascunha? Curvas e traços que dizem muito sobre a cidade. Uma Belo Horizonte de muitas possibilidades. Traz isso para a comunidade. Traz a Belo Horizonte para cá, para dentro do conjunto Vila Esperança. E também leva o conjunto Vila Esperança para dentro do Palácio das Artes, essas coisas. Entendeu? Como já teve exposição do programa Fica Vivo dentro do Palácio das Artes, onde os meninos foram, cantaram, dançaram e expôs o seu trabalho. Obrigado.